Olá, meus amigos, minhas amigas de Feira de Santana. Estou aqui neste sábado de manhã para fazer uma alerta a todos. O número de casos de contaminação por Covid-19, neste momento, aqui em Feira, é muito maior do que em julho. Significa que a situação agora também é muito mais grave. Eu saí há pouco do hospital de campanha. 16 leitos ocupados dos 18 de UTI, apesar de que já tem 3 pedidos de transferência. Dos 35 leitos clínicos, 20 estão ocupados e mais 10 pedidos de transferência. A área privada de Feira de Santana, os hospitais privados, todos lotados. E a informação que tenho é que no Hospital Cléristo Andrade a lotação também está completa. Quero pedir a vocês absoluto cuidado, porque nesse momento a retaguarda de atenção médica já não existe mais. Nosso limite de internação está totalmente ocupado. Acabei também agora de determinar na Secretaria que nós coloquemos pelo menos um respirador em cada uma das nossas sete policlínicas. E dois respiradores, se forem necessários, nas duas UPAs que o município neste momento tem. Inclusive, respiradores para o Distrito de Humildes e respiradores para o Distrito de Maria Quitéria, se forem necessários. Quero pedir a vocês que fiquem em casa. Evitem a contaminação. A doença está progredindo e muito mais grave ainda atingindo também pessoas mais jovens, atingindo crianças. Nossa retaguarda de assistência médica está neste momento no seu limite máximo. Portanto, evite sair de casa, evite frequentar bares. Se não for preciso ir às compras ou ao comércio, não vá. Tome muito cuidado. Eu vou voltar a falar com vocês se essa situação persistir. Porque é meu dever alertar para vocês que o perigo agora é muito maior. O perigo agora está muito mais forte. O perigo já não é iminente. O perigo existe. E ele ameaça a sua vida, a minha vida. Portanto, muito cuidado.